Valendo, hein? Vê, teus olhos no espelho Por fora um herói Por dentro um ladrão Vê, só resta em você Nos poucos amigos Motivos em vão Viu, desacreditado Num mundo queimado Por ser o que é Vai, tão longe do pai Pensando e chorando Tua falta de fé Sai dessa revolta Pensa em volta Quebra os teus milhões Deus tem vida plena Vale a pena Retornar e ver Ver o amor antigo Abraço amigo A festa começar Pois arrependido Mais um filho Mais um filho Volta ao lar Vê, teus olhos no espelho Por fora um herói Por dentro um ladrão Vê, só resta em você Vê, só resta em você Nos poucos amigos Motivos Motivos em vão Viu, desacreditado No mundo queimado Por ser o que é Vai tão longe do Pai Pensando e chorando Tua falta de fé Sai dessa revolta Pensa e volta Quebra os teus grilhões Deus tem vida plena Vale a pena Retornar e ver Ver o amor antigo O abraço amigo A festa começar Pois arrependido Mais um filho Volta ao lar Oh 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 Obrigado.